Depois de dois dias com neve e com temperaturas negativas, a Vila de Sinfãs acordou hoje com algum sol e temperaturas bem mais amenas. Pode-se dizer que a vida voltou assim ao normal e quem agradece são os comerciantes. A nível de cafeteria nota-se mais, porque as pessoas costumam parar para tomar um pequeno almoço e não há tránsito como a estrada aberta, não é? Muito bem, hoje podemos dizer que já voltamos ao normal? Sim, sim. Por dois dias não fiz praticamente nada, nada, dinheiro nenhum. Porquê? Porque as estradas estavam em transitão? Está tudo interrompido, de maneira que a gente não pode passar e não andava, não podia andar. Sr. Valdemar, e agora vê com bons olhos esta chegada do bom tempo, não é? Sim, agora está melhor, está melhorzinho, vamos lá ver se isto melhora também. Também de volta ao normal está o funcionamento das escolas do Conselho e a Estrada Nacional 321 que liga a Castro Dair. As estradas estão todas transitáveis. A 321 tivemos mais dificuldades, mas enfim, com o trabalho que foi feito pelas estradas de Portugal e também pelos bombeiros voluntários de Simfãs, felizmente foi ultrapassada a situação. Também houve aqui um pouco com o tributo do São Pedro, porque ontem, à meia-da-tarde, em vez de neve consecutiva, como tinha caído até aí, começou a chover e portanto hoje tudo está normalizado, as escolas também funcionam em plano, portanto está ultrapassada a situação crítica. Todas as estradas do norte do distrito de Viseu estão agora transitáveis, no entanto as autoridades recomendam prudência na hora de conduzir.